Você já conhece o mini teclado Keyboard? Não? Então fala, grande líder! Eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import. Grande líder, deixa esse like, senão eu vou me revoltar e eu não vou gravar mais vídeos como esse daqui. Clica logo nesse like aí, grande líder, porque hoje eu vou fazer um super unboxing desse cara aqui. Ele pega em aparelhos como TV, como Smart TV, TV Box, computador, tablet e até celular, grande líder. Isso mesmo, e até celular. Vamos tirar ele dessa embalagem, ele vem aqui embalado nesse plástico bolha. Aqui vem um manual todo em inglês, aqui mostra algumas imagens, ele pega também em Xbox, olha só. Xbox, smartphone, tablet, Smart TV, TV Box, notebook, computador e muito mais. Ele vem esse cabo para poder carregar, que é um cabo V8. A maioria dos smartphones utilizam esse cabo aqui, é como se fosse um cabo universal. Essa parte aqui você vai conectar em qualquer fonte para celular ou base para celular, como você queira chamar. Ele é chamado de mini teclado, grande líder, porque ele basicamente é um teclado para computador ou notebook reduzido. Tem todas as teclas de um teclado normal. Aqui, espaço. Aqui, é como se fosse um mouse. Botão da direita, botão da esquerda, ESC. Teve, Cups, Luke, Shift, FN. Todas as teclas tem aqui. Na parte de cima, é para você poder utilizar para equipamentos de som, de áudio e vídeo, tipo músicas ou vídeos. Então, aqui você volta, aqui você avança, play, pause, aumenta o volume, diminui o volume. Aqui são teclas de navegação com botão OK, que pode ser também um botão Enter. O play, pause, também pode servir como Enter. Aqui tem um Enter também, grande líder. F1, de F1 até F10. E aqui são dois botões especiais, que são F11 e F12. Botão Delete. Aqui na parte de cima, é onde você vai carregar, vai colocar o cabo para poder carregar. Aqui é o botão Liga e Desliga. Aqui na parte de trás, é uma bateria. A bateria, bateria de celular, ela dura bastante, grande líder. Esse teclado, esse mini teclado, ele dura muito tempo carregado. Aqui é o USB que vai conectar o aparelho, que vai dar os comandos do aparelho a esse controlezinho aqui. Você vai conectar na entrada USB do teu computador, da tua TV Box, da tua TV Smart. Vai conectar ele, e ele vai se comunicar via wireless com esse conector. Vai conectar esse USB ao mini teclado. Aqui você vai ligar o mini teclado. Ele está ligado aqui, tá vendo? E aqui uma coisa bacana, que é um diferencial nele, é que ele muda as cores, grande líder. Para você mudar as cores do teu mini teclado. E outro diferencial dele, grande líder, é que ele só fica retroiluminado enquanto você está trabalhando. Você terminou de utilizar ele, ele vai apagar as luzes e vai entrar no modo Standby, para não gastar energia. Olha só, aqui é o botão que mostra que ele está ligado. Aqui é o botão que mostra da energia. E esse outro botãozinho aqui, é o botão que mostra que ele está em contato com o USB wireless lá. Aqui tem várias cores, azul, vermelho, verde, azul e vermelho. E outra dica muito top, grande líder. Se você pressionar FN e pôr para o lado, você vai escolher a cor que você quer que ele fique. Olha só, que azul lindo. Olha só, lilás. Meio rosa. Aqui você escolhe exatamente a cor que você quer que ele fique. E aí ele vai ficar sempre dessa cor, grande líder. O que é que eu sempre falo sobre ele? Terminou de usar, você desliga o botãozinho e guarda o teu controle. Para que a bateria dele dure muito mais tempo, grande líder. Eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu mostro um teste com esse cara aqui, numa TV Box ou no computador. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, grande líder, deixa aquele like, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações para você receber muito mais vídeos como esse daqui. Se você gostou desse mini teclado, eu vou deixar um link aqui na descrição. É só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Vai falar diretamente comigo. Nós estamos enviando para todo o Brasil e com preço muito bacana para esse cara aqui. Até o próximo vídeo e fui!